Eu quero nesta noite meditar com vocês na palavra de Deus, peço que você já abre as escrituras, a segunda carta do apóstolo Pedro, e nós vamos tirar aqui, pela graça de Deus, algumas lições muito importantes para a nossa vida. Eu confesso que ao estudar e meditar, eu fiquei maravilhado com a palavra do Senhor. Então, nós vamos ler o capítulo 1, segunda Pedro, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura aqui, vocês acompanham, e depois a gente vai voltar aqui, versículo por versículo, tirando lição da palavra de Deus para a nossa vida. Então, eu quero aqui... Primeira Pedro, o segundo a Pedro, capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, e aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto que, visto que, visto com, pelo seu divino poder, tem sido doadas todas as coisas que conduz a vida eterna e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelo quais nós temos sido doada a sua preciosa e muito grande promessa, para que, por ela, vos tornasse co-participante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunido, todos a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Por que estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazei com que não seja nem nativo, nem frutuoso, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem estas coisas não existem, presente, não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. 10. Por isso, irmão, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçará em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fecha seus olhos mais um instante. Pai eterno, nós estamos diante de uma palavra tão poderosa, Senhor. Queremos, nesta noite, Pai, buscar a compreensão pelo poder do Teu Espírito, Senhor, para que nós tenhamos uma transformação de vida. E assim como diz o texto, se todas essas coisas estiverem em nós, nós não iremos tropeçar na vida espiritual, Pai. Por isso, te rogo, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e nos concede a Tua graça para entender o que nós acabamos de ler. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui uma passagem riquíssima e nós precisamos meditar nesta passagem, para que nós possamos entender tantas coisas maravilhosas que tem aqui. O texto diz que Jesus doou tudo, Ele doou para nós, tudo aquilo que eu e você precisamos para a vida eterna. Ele diz que se nós tiver todas essas coisas que nós vamos começar a compreender daqui a pouco, eu e você raramente vamos tropeçar na vida espiritual. Imagine que quantas vezes nós estamos caindo, fracassando, mas a palavra de Deus, ela é poderosa e ela diz que a pessoa que coloca tudo isso em prática, ela não vai ter esses deslizos que nós temos na vida espiritual. E ele diz mais, todas as coisas vão ser supridas na nossa vida, para que nós entramos no reino, na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro que quando a minha filha era pequena, isso já tem um tempo, não que eu sou muito velho, mas já tem aí os 27 anos, não é? Minha filha, às vezes ela ia dormir na casa da avó, na casa das tias, então a mãe preparava a mochilinha dela, colocava tudo ali, tudo o que ela precisava, a roupa de dormir, a toalha de banho, aí ela colocava escova de dente, pasta, tudo o que precisava, então ela ia com tudo na bagagem para que nada lhe faltasse. O que Jesus está dizendo para nós, nesse texto, é que ele doou para cada um de nós, tudo aquilo que nós precisamos. Agora, para que nós tenhamos essa vida, que o próprio texto nos apresenta, algo nós precisamos fazer, nós precisamos acrescentar algo na nossa fé, que nós vamos entender passo a passo. Mas eu quero dizer que a palavra de Deus, o Evangelho, ele transforma a vida, ele transforma a pessoa. Se nós percebermos a vida do apóstolo Pedro, nós sabemos que o apóstolo Pedro, no começo ele tinha suas falhas de caráter, de atitude, mas quando nós percebemos essa segunda carta que ele escreveu, nós já observamos um apóstolo Pedro, inteiramente convertido e amando o Senhor Jesus Cristo. No começo ele já começa a dizer, no versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, e aí ele diz, E aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro já está dizendo aqui, eu tenho a fé em Jesus Cristo, mas aqueles que teve a fé junto comigo, igualmente conosco, a fé é preciosa igual a minha. Nós vemos aqui o apóstolo Pedro já dizendo, não tem uma fé melhor do que a outra. A fé que eu tenho, e que meus irmãos também têm, ela é preciosa, ela é igualmente preciosa, tanto um, tanto outro. O apóstolo Paulo aqui, ele já, ao descrever esses assuntos, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, nós já vermos um homem convertido. Eu quero aqui relembrar, alguns pontos da vida do apóstolo Pedro, só para que a gente possa entender. Quando Jesus, está ali na ceia, no livro de João, nos quatro evangelhos, e depois Jesus fala assim, um entre vós, vai nos trair. depois Jesus, ele vai dizer, para onde eu vou, vocês não podem ir. O apóstolo Pedro fala, por que não, e ele começa a dizer, Jesus, mesmo que todos aqui, te neguem, eu não te nego. o que que o apóstolo Pedro está dizendo? Eu amo o Senhor, mais do que todos aqui. Eu sou aquela, então, o apóstolo Pedro, ele estava, cheio de confiança. Mas quando Jesus morre, antes dele morrer na cruz, o apóstolo Pedro, nega Jesus três vezes. Mas Jesus, vai atrás do apóstolo Pedro, ele está lá pescando, e Jesus já faz três perguntas, para o apóstolo Pedro. Pedro, tu me ama, mais do que, esses aqui, que seriam os outros discípulos? O que que Jesus queria falar com Pedro? Será que Jesus queria criar ali, uma discorda entre Pedro, e os outros discípulos? Jesus não queria fazer isso. A pergunta de Jesus, era para trabalhar na mente do apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro, se achava melhor, de que os outros, no sentido, eu amo mais, o Senhor, mesmo que todos, vai, negar, eu não nego o Senhor. Eu estou pronto, para morrer Senhor. Quando Jesus vai, faz essa pergunta para ele, tu me ama, mais do que os outros Pedro? O que que Jesus estava dizendo? Pedro, você ainda, você ainda está no pensamento, que você, ama a mim, mais do que os outros Pedro? Se você se acha, nessas condições, o apóstolo Pedro fala, tu sabes Senhor, todas as coisas que eu amo, mas Jesus, falou assim, então mostra para mim, na prática, cuida das minhas ovelhas, cuida das pessoas, cuida da igreja Pedro, dos irmãos, isso é o amor, que você vai demonstrar para mim, que você me ama, é cuidando de pessoas. Jesus faz a segunda pergunta, na terceira pergunta, o apóstolo Pedro, ele fica, chateado. Aquilo, o texto diz, que ele fica, com o coração arrebentado, por quê? O que Jesus estava falando, Pedro, você precisa da minha graça, você tem que entender, que você não é melhor, do que ninguém, e Jesus, e aqui nós já vemos, um apóstolo Pedro, mudado, que ele já, coloca a fé dele, e a fé dos seus irmãos, é igual, e preciosa, em Deus, e na justiça, do nosso Deus salvador. No versículo 2, o apóstolo Pedro, ele diz assim, graça e paz, você já, multiplicada, no pleno conhecimento, de Deus, e de Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele pede, para que a, Pedro, o apóstolo Pedro, que a graça de Deus, seja multiplicada, não para que você, tem bens, na sua vida, não para que você, tem, muito, muito dinheiro, casa, carro, mas, ele roga, que a graça, seja multiplicada, com um propósito, conhecimento, do nosso Senhor, Jesus Cristo, porque, sem esta graça, nós, não vamos, conseguir vencer, as tentações, do mundo, a fraqueza, da carne, e o apóstolo Paulo, fazer essa saudação, para a igreja, ele já diz, que a graça, esteja multiplicada, para que vocês, para que eu e vocês, nós, na atualidade, conhecemos, mais, do nosso Senhor, Jesus Cristo, a partir do versículo 3, ele vai começar, a narrar, uma situação, muito interessante, para nós, ele vai dizer assim, visto com, visto com, pelo seu divino poder, nos tem sido, doadas, olha o que ele está dizendo, que foi doada, para nós, todas as coisas, que se conduz, a vida eterna, e a piedade, que a vida aqui, é a vida eterna, está só escrito vida, mas ela é, a vida eterna, e ele vai dizer mais, no pleno, conhecimento, completo, daquele, que nos chamou, para a sua própria glória, e virtude, aqui é muito interessante, o apóstolo Paulo diz, que todas as coisas, que eu e você, precisa, para ter a vida eterna, não faltou nada, nada, ele deu tudo, tudo, mas, porque, porque, que mesmo assim, nós caímos, nós erramos, eu sei, que todos nós, são pecadores, uma hora ou outra, nós vamos falhar, mas, não é com frequência, nós vamos entender, agora, ele está dizendo, para nós, que Jesus, deu, todas as coisas, coisas, e ele disse, que, no versículo 3, que nós lemos, na parte final, daquele, que nos chamou, para a sua própria glória, as pessoas, falam assim, qual é o meu chamado, eu não sei, qual é o meu chamado, será que Deus, tem um chamado, para mim, o texto, está dizendo, que o chamado, de Deus, para mim, para você, foi para que, eu e você, transmitisse, a própria glória, do nosso Deus, qual é o seu chamado, e o meu chamado, é para que, você, glorifique, a Deus, vamos olhar, para o olhar, deste mundo aqui, para depois, nós fazer a aplicação, desse versículo, imagine, que você, tem um dinheiro, é rico, você compra, um belo carro, faz uma bela casa, aquilo ali, queira ou não queira, é para o seu, para a sua glória, o seu destaque, ó, coisa bonita, para o meu uso, é assim, na vida, terrena, o que Deus, está dizendo, que quando uma pessoa, olhar para o filho dele, é para que a outra, olha e fala assim, eu estou vendo, a imagem, de Deus, e com isso, você, é glorificado, você glorifique, a Deus, quando você, é um cristão, que tem, essas condutas, que nós vamos, decorrer daqui a pouquinho, mais, ele está dizendo, daqui a pouco, nós vamos ler o versículo, que vai dizer, que eu e você, é co-participante, da natureza divina, você entendeu, o que que é isso? Você e eu, nós temos, a natureza divina, quando Deus, habita em nós, através do Espírito Santo, por isso, que nós vamos entender, qual é a natureza divina, que tem que estar presente, na nossa vida, Deus, ele quer nos restaurar, Deus diz, que fez o homem, a sua imagem, a sua, semelhança, e se você, tem o desejo, de ser a imagem, a semelhança, de Deus, esse texto, que nós vamos estudar, vai fazer, você, refletir, na nossa, na nossa vida, com as nossas atitudes, ele diz, eu chamei, um povo, para a minha glória, e virtude, ele vai dizer, então, a partir do versículo 4, ele vai dizer assim, pelas quais, nos tem sido, doada, a sua preciosa, e muito, grande, promessa, para que, por ela, vos tornei, co-participante, da natureza, divina, então, ele diz assim, eu chamei um povo, este povo, eu chamei, para a minha glória, para a virtude, e este povo, ele vai ter, ele é um povo, que vai ser, co-participante, da natureza, divina, imagina, uma pessoa, olhar e falar, este jovem, esta mulher, este homem, eu vejo nela, ou nele, o Deus vivo, porque a natureza dele, é a natureza divina, em qual aspectos, que a natureza, do ser humano, é parecido, com a natureza divina, isso é maravilhoso, é o que nós vamos entender, como que eu e você, vamos transmitir, a imagem, do Deus vivo, ao mundo, então, ele diz assim, que eu e você, somos co-participantes, da natureza divina, mas, como eu e você, somos co-participantes, da natureza divina, nós temos que se livrar, do que? das, livrando-vos, da corrupção, das paixões, que há, no mundo, não tem como, um cristão, transmitir, o caráter de Deus, a natureza divina, com as, ele fazendo uso, das coisas do mundo, das paixões, da corrupção, o texto, está bem, bem claro, vocês, é co-participante, da natureza de Deus, por isso, abandonem, as paixões do mundo, o que ele espera, de um cristão, é que quem é amigo, do mundo, não é amigo de Deus, o texto, já diz isso, então, o que ele espera, livre, da corrupção, do mundo, da superação, do mundo, e aí, agora, ele vai começar, falar, o segredo, para que eu e você, se torne uma pessoa, que tem, participação, no caráter divino, na natureza divina, a partir do versículo 5, ele diz assim, então, vocês foram resgatados, foram para a glória de Deus, vocês vão ser, participando, na natureza divina, então, agora, vocês abandonam o mundo, e aí, ele vai dizer, no versículo 5, por isso mesmo, que você e eu, foram chamados, para a glória dele, e para ter, participação, na natureza divina, ele vai dizer assim, vós, reunindo, toda, reunindo, todas, vossa, diligência, ou seja, você, vai ter que reunir, toda a sua inteligência, sabedoria, e aí, você vai fazer o que? Você vai associar, com a sua fé, tudo isso, que ele vai dizer aqui, ele vai dizer aqui, reunindo toda, a vossa diligência, associais, com a vossa fé, aí, você é crente, você creu em Jesus Cristo, agora, eu tenho fé, mas, eu preciso ter minha vida, transformada, eu vou acrescentar, tudo isso, que ele está dizendo aqui, na minha vida, e na sua vida, então, ele diz assim, você vai reunir, todas essas coisas, ele diz assim, a fé, e a virtude, então, você vai reunir, a fé que você tem, com a virtude, e daqui a pouquinho, nós vamos falar, o que é virtude, na Bíblia, e ele vai dizer, e com a virtude, o conhecimento, então, aqui, se você quer transformar, o seu caráter, como Deus pede, você tem que acrescentar, na sua fé, você vai reunir, a fé, mais a virtude, e o que ele vai dizer, mais, com a virtude, o conhecimento, o que é virtude, na Bíblia, o que é virtude, na Bíblia, eu até, maiquei aqui, para que a gente, possa comentar, é um aspecto, essencial, da vida cristã, ela é vista, como, um fruto, do Espírito Santo, e um reflexo, do caráter, de Deus, através, da virtude, os crentes, são, capacitados, a viver, uma vida, de retidão, amor, e serviço, ao próximo, segundo, seguindo, o exemplo, de Jesus Cristo, virtude, na Bíblia, é uma pessoa, que desenvolve, essa capacidade, é um fruto, do Espírito, que ela, ama a pessoa, ela tem, o caráter, transformado, ela tem, compaixão, de pessoas, ela tem, o exemplo, de Jesus, ela segue, o exemplo, de Jesus, virtude, então, você tem, que pegar, sua fé, mais a virtude, você tem, que, amar, pessoa, ter compaixão, de pessoas, veja, como a Bíblia, nos começa, a descrever, tudo esses pontos, e aí, ele vai dizer, o que é o conhecimento, também, na Bíblia, a Bíblia, tem o conhecimento, o que, que traz, o conhecimento, na Bíblia, conhecimento, na Bíblia, está, está relacionado, a compreensão, e entendimento, das verdades, espirituais, revelada, por Deus, não é, um conhecimento, intelectual, não, tá gente, conhecimento, na Bíblia, você, e eu, pode ter, muito conhecimento, das profecias, de todas, as escrituras, mas, isso, não vai mudar, o seu caráter, o conhecimento, que Deus, está dizendo aqui, é um conhecimento, do próprio Deus, é um conhecimento, de relação, de um relacionamento, com ele, de amizade, de oração, então, nós vimos aqui, a virtude, nós temos que acrescentar, junto com a nossa fé, o conhecimento, que nele disse, você tem que acrescentar, que é relacionamento, com o próprio Deus, só assim, você e eu, vão ter um caráter, só assim, eu e você, vão ter uma natureza, que nem está no texto, co-participando, da natureza divina, ele vai dizer, então, a partir do versículo 6, ele vai dizer assim, continuando, que nós temos que acrescentar, a virtude, com o conhecimento, a fé, e a virtude, com o conhecimento, agora ele vai dizer, com o conhecimento, o domínio próprio, e com o domínio próprio, a perseverança, a perseverança, e com a perseverança, a piedade, veja, quantas coisas, eu e você, tem que acrescentar, na nossa vida, para que eu e você, tenha em cada um de nós, a imagem, do Deus vivo, ser co-participante, da natureza divina, porque Deus, ele é, para que você e eu, tenha a natureza, de Jesus Cristo, que nem o texto, está relatando, só olhar para a pessoa, de Jesus Cristo, ele amava a pessoa, ele tinha compaixão, de pessoas, isso tudo, tem que ser acrescentado, na nossa vida cristã, para que nós, tenham caráter mudado, você viu o que ele falou, você vai juntar, a fé, com a fé, a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, ele vai dizer, que nós temos que, acrescentar o domínio próprio, o que é o domínio próprio, uma pessoa, que tem domínio próprio, ela não arruma confusão, ela tem o domínio, uma pessoa, que tem o domínio próprio, ela não deixa, as paixões do mundo, te seduzir, e cair nela, porque você vai dizer, não para a tentação, você vai dizer não, para aquilo que é, contra a palavra de Deus, isso aqui é muito sério, porque se eu e você, não tiver essas qualidades, acrescentada, na nossa vida, nós, está em falta, com o reino celestial, todos nós, falam, eu quero transmitir, a glória de Deus, Jesus disse, a vocês é luz do mundo, vocês é sal da terra, como que nós, como cristão, vamos ser, se nós não tivéssemos, características, na nossa vida, nós vamos viver, um cristianismo, meio que falso, porque isso, não é um cristianismo, verdadeiro, o cristão, verdadeiro, ele tem que ter, todas essas características, que está dizendo, aí você, realmente, vai estar debaixo, da mão protetora, de Deus, e transmitindo, cada dia mais, a mensagem, e a glória, de Deus, isso é muito rico, esse texto, ele vai dizer, que depois que você, no versículo 7, e com a piedade, piedade, é aquela pessoa, que ela é diferente, do amor fraterno, a piedade, pode ser qualquer pessoa, quando você, vê no sofrimento, você ajuda, pode ser uma pessoa, que você nem conhece, você tem compaixão, a piedade, você lá, vai acudir, não era isso, o caráter de Jesus, pessoas que, que nunca tinha, 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 conhecia, porque ele era Deus, mas Jesus, não tinha uma amizade, ele ali, curava, ele ali, alimentava, a piedade, é esse tipo, de pessoas, e nós, como os crentes, genuíno, o texto está dizendo, que nós temos que ter, essa, qualidade, de espírito, e ele disse, aí, com essa piedade, aí vem a, fraternidade, o amor, fraterno, entre irmão, eu até marquei, o que é, o amor, fraterno também, o amor, que une, irmão, e amigo, quando amamos, uns aos outros, revelamos, revelamos, o amor de Deus, Jesus nos, nos chamou, melhor dizendo, Jesus chamou, seus seguidores, de amigo, porque o amor, fraterno, leva você, amar irmão, chamar as pessoas, com amigo, veja, quantas qualidades, Jesus colocou, dentro desses versículos, para que nós, desenvolvemos, uma vida cristão, isso é rico, veja agora, a parte mais importante, o resultado, de tudo isso, se você, quer realmente, mudar, o seu estilo de vida, Jesus disse, você tem que usar, toda, no versículo 5, toda a sua diligência, para, associar, o que é, associar, está tudo, interligado, uma, na outra, se você, for um cristão, que falta, domínio próprio, está em falta, se você, for um cristão, que não tem, piedade, compaixão, não associou, todas essas coisas, dentro, da sua fé, tem que estar, dentro da sua fé, como um cristão, o resultado disso, é maravilhoso, veja o versículo 8, porque, estas coisas, existindo, em vós, e em vós, aumentando, faz, faz com que, não seja o que, nem inativo, nem frutuoso, no pleno conhecimento, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque, que tem muito crente hoje, que, é inativo, não é ativo, na igreja, não é ativo, no reino celestial, não dá fruto, o texto, está dizendo, que uma pessoa, que não reúne, todas essas características, característica, ele é uma pessoa, que ele, não dá fruto, ele não é uma pessoa, ativo, pelo contrário, ele é inativo, e você, e eu, não acrescentamos, nada, para o reino do céu, você pode vir na igreja, sentar aqui, e tudo, mas, o que Deus, te chamou, foi para você, e eu transmitir, a glória dele, Deus, nos chamou para isso, e se, toda essa característica, está presente, na vida de um cristão, ele diz, que um cristão, ele não vai ser inativo, ele vai ser ativo, no reino celestial, ele não vai ser infrutuoso, ele vai dar, fruto, para o reino do céu, veja que coisa linda, que, se você realmente, deseja ser um cristão, transformado, coloca isso, em prática, acrescenta isso, associa isso, que nem o texto diz, com a sua fé, que aí, você vai transmitir, a glória do nosso Deus, veja o que ele vai dizer, mais no versículo 9, pois, aquele, a quem estas coisas, não está, presente, o que que ela é? Cego, mas eu sou cristão, mas eu sou cego, porque se não existe isso, na nossa vida, como cristão, essa pessoa é, cego, espiritualmente, é cego, veja que isso é, é maravilhoso, quando nós compreendemos, um texto tão pequeno, mas riquíssimo, para que nós transformamos, na nossa vida, ele disse, essa pessoa, que não tem essas coisas nele, é uma pessoa, que é cega, e aí ele disse, esquecendo da purificação, dos seus pecados, de outro lado, e ele está dizendo assim, até esquece, que um dia, eu morri na cruz, por ele, e já paguei, os pecados dele, ela até esquece disso, porque se ela, lembrar disso, ela vai falar, não, eu tenho que ser ativo, olha o que Jesus fez por mim, eu vou estar no reino celestial, eu vou estar reunindo, todas essas características, com o poder do Espírito Santo, para que nós transformar, mas o texto diz, que nós temos que associar, isso com a nossa fé, pega isso aí, como lição, que isso é maravilhoso, vai transformar, a minha vida, e a sua vida, para ir para a parte final, ele vai dizer, mais ainda, no versículo 10, por isso, irmão, procurais com diligência, ou com sabedoria, cada vez maior, para que, confirmar, a vossa, vocação, e eleição, por, por quanto, procedendo assim, não, tropeçarais, em tempo, algum, você quer ser um cristão, que não fica, tropeçando na vida espiritual, coloque essas características, na sua vida, coloca, que você vai ser um cristão, exemplar, para a glória, do nosso Deus, já pensou, reunir todas essas coisas, nós seríamos, uma pessoa maravilhosa, para o reino celestial, não, piedade com os irmãos, amor, para um com o outro, produtivo na igreja, dando fruto, compaixão, domínio próprio, é isso que Deus quer, e que ele espera, de cada um de nós, que morreu na cruz, ele morreu na cruz, por cada um de nós, ele espera que cada um de nós, dê esses frutos, e para finalizar, isso é maravilhoso, versículo 11, ó, desta maneira, é que você será o quê? Amplamente, suprida, a entrada, no reino eterno, do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, você já viu, uma pessoa, que não tem a sua vida, suprida, você já viu, a fulana, não tem as necessidades, dela suprida, às vezes, está faltando água, está faltando um alimento, está faltando uma roupa, não é isso? O que que Deus está dizendo? A minha necessidade, e a sua necessidade, para entrar no reino do céu, só vai estar suprida, na nossa vida, quando nós reunir, todas essas, características, já pensou? Depois vocês anotam, lê em casa, pega toda essa característica, de um cristão, tem que ter, você conheceu Jesus Cristo, você tem fé, que sem fé, é impossível agradar a Deus, agora, junto com a sua fé, você começa a acrescentar, a virtude, conhecimento, com o conhecimento, vem ali o domínio próprio, a piedade, o amor fraternal, o amor fraterno, começa a juntar isso, Jesus está dizendo aqui, para mim, para você, tem muita gente, que não tem, a sua vida espiritual, suprida, é o que o texto, está dizendo, por que que não tem? Porque se eu e você, não tiver, todas essas características, algo falta, na minha vida espiritual, e na sua vida, é a mesma coisa, na nossa vida, física, se me falta a roupa, minhas necessidades, física, básica, não está sendo suprida, se falta, eu estou com fome, se falta uma água, na vida espiritual, se faltar um desses, componentes, o último versículo, está dizendo, você e eu, só vamos ter, a nossa vida, suprida, não de material, mas de espiritual, com as virtudes, e o caráter de Deus, para que nós, entramos no reino eterno, de Jesus Cristo, com essas qualidades, com esses elementos, que tem que ser acrescentado, na nossa vida, amém? Isso é o que Deus, quer para a minha vida, e para a sua, para que quando, uma pessoa lá fora, olha para a sua vida, e para a minha, fala, aqui está um filho de Deus, eu vi o próprio Deus, na pessoa, do Antenor, na pessoa do irmão Roberto, na pessoa da irmã Grácia, na pessoa de todos vocês, é isso, que Jesus espera, nós não podemos mais viver, com um cristianismo, frio, um cristianismo, que não representa, nada para o reino do céu, chegou o momento, de eu e você, abandonar, essas coisas da nossa vida, e acrescentar tudo isso, porque só assim, eu e você, vamos se tornar luz, a este mundo, Jesus diz, vocês, é a luz do mundo, e que maravilhoso, nós saber, que você e eu, podemos ser, co-participante, da natureza divina, e para você, ser co-participante, da natureza divina, você e eu, precisamos ter, todas essas qualidades, que o próprio Jesus, teve, e tem, mas quando ele andou, nessa terra, ele tinha, todas essas qualidades, na vida espiritual, daquele homem, que é o nosso Senhor, Jesus Cristo, e ele é o nosso exemplo, e nós precisamos, seguir, o mestre Jesus, amém? Senhor Deus, nosso Pai, restaura em nós, Senhor, a imagem, do teu filho amado, Senhor, transforma, nossa vida, Pai, que o Espírito Santo, nos ajude, a cada um, que esteve aqui hoje, a guardar, esses princípios, que o Espírito Santo, nos ajude, a entender, a necessidade, Pai, de colocar, essas qualidades, acrescentando, junto com a nossa fé, Senhor, por isso, nesse momento, nós agradecemos, pela tua palavra, peço, uma benção especial, para todos, que veio aqui, que está aqui presente, Pai, que teu Santo Espírito, conduza ele, na tua graça, na tua unção, na tua sabedoria, Pai, livra-nos, dos maus, do sofrimento, e ao sairmos daqui, Pai, nos faça invisível, aos olhos, dos malfeitor, coloque, os teus anjos, para nos guardar, Senhor, por favor, Pai, em nome de Jesus, é que nós te pedimos, e rogamos o Senhor, hoje e sempre, amém. 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 Amém.